Uma estrela brilha lá em alto mar, uma estrela brilha lá em alto mar, quem vem nos salvar é nossa mãe Emanjá. Seja bem-vinda, ó minha mãe, com muito amor. Venha nos salvar pela santa paz do Senhor. Seja bem-vinda, ó minha mãe, com muito amor. Venha nos salvar pela santa paz do Senhor. Uma estrela brilha lá em alto mar, uma estrela brilha lá em alto mar, quem vem nos salvar é nossa mãe Emanjá. Seja bem-vinda, ó minha mãe, com muito amor. Venha nos salvar pela santa paz do Senhor. Venha nos salvar pela santa paz do Senhor.